É galera, parece que houve uma reviravolta, no caso o Marlon Freitas no Vasco, e eu quero te explicar um pouquinho isso no vídeo de hoje. Além disso, também quero te falar sobre o Flamengo que pode ganhar uma boa grana se o João Gomes for vendido para o Manchester United. São esses assuntos que eu quero tratar no vídeo de hoje, beleza galera? Bom, pra você que chegou agora no meu canal e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje a gente tem alguns assuntos a respeito de mercado de transferências para trazer pra você. Então, sem enrolação, quero começar primeiramente com o Vasco da Gama. Isso porque aparentemente ocorreu uma reviravolta, no caso entre Vasco e Marlon Freitas, vocês viram nos últimos dias, nas últimas semanas, que eu trouxe alguns vídeos relacionados ao assunto Marlon Freitas no Vasco. Fala isso que o Vasco poderia intensificar as conversas, que poderia tentar contratar o Marlon Freitas até o fim. Mas agora, ao que parece, uma notícia surgiu do portal Fogão.net, dizendo que o Vasco poderia descartar a contratação de Marlon Freitas. Nesse momento, o Botafogo não quer liberar o Marlon Freitas de jeito nenhum para o Vasco da Gama. O Botafogo enxerga que o Marlon Freitas está muito bem, que o jogador não quer deixar a equipe do Vasco. E além disso, o peso do Botafogo disputar uma Libertadores da América pesa para o lado do Marlon Freitas permanecer na equipe do Botafogo. Ou seja, o Vasco poderia descartar a contratação do jogador, simplesmente pelo fato do Botafogo estar fazendo uma pressão muito forte para que o Marlon Freitas não saia. O Vasco não consegue convencer a equipe carioca a liberar o seu jogador. E dessa forma, o Vasco pode acabar não contratando o atleta. Mas, como vocês sabem, o mundo do futebol não gira, ele capota basicamente. A gente pode ter novas atualizações sobre esse caso do Marlon Freitas no Vasco nos próximos dias. Vamos ver como vai ser a movimentação do Vasco na próxima janela de transferências. Vamos ver como é que o Vasco vai agir no mercado em relação a essa contratação. Mas, a princípio, o Botafogo não vai liberar de jeito nenhum a venda do Marlon Freitas para a equipe do Vasco. Quero finalizar esse vídeo, galera, falando sobre o Flamengo. Isso porque vocês sabem que o Flamengo vendeu o João Gomes para o Wolverhampton. E, inclusive, galera, o João Gomes está voando no Wolverhampton, fazendo ótimos jogos na Premier League. E vencendo os dois principais destaques da equipe do Wolves. Isso acaba fazendo com que o João Gomes desperte o Interes de alguns clubes da Inglaterra. E quem estaria interessado na contratação do jogador seria o Manchester United, que tem alguns brasileiros a turma por lá, como, por exemplo, o Anthony. Dessa forma, galera, o João Gomes poderia ser vendido para o Wolverhampton. E isso geraria uma boa grana para o Flamengo. Isso porque o Flamengo detém ainda alguns direitos econômicos do jogador. E isso faria com que, se o João Gomes realmente fosse vendido, o Flamengo ganharia uma parte do valor que ele fosse transferido. Nesse momento, galera, o Manchester United ainda não contratou o jogador. Não tem uma movimentação tão forte assim para que o João Gomes saia do Wolves. É apenas uma especulação do mercado, mas realmente pode ocorrer sim a transferência do jogador para o Manchester United. Nada impede, a não ser que o Wolverhampton não goste dos valores que o Manchester United apresente. Aí é uma outra ocasião. Mas, se o Wolverhampton gostar dos valores que o Manchester United apresentar, o Flamengo pode ganhar uma grana se o seu jogador for vendido para o United. Beleza? Bom, é para que eu fico, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente vai ficando por aqui. E tchau, tchau.